Olá família, espero que vocês estejam bem. Família, hoje vamos falar sobre o artigo 121 do Código Penal. Respondendo a um e-mail que eu recebi do nosso amigo, do nosso amigo Renato. O e-mail que eu recebi desse nosso amigo foi... Boa tarde Vitor, tudo bem? Tudo bem Renato? Meu nome é Renato, sou de Londrinas, Paraná, sou inscrito no seu canal e tenho acompanhado os seus vídeos. Teria como você fazer um vídeo explicando sobre homicídio privilegiado? Obrigado. Renato. Eu que agradeço a sua participação, Renato. E aproveitei esse vídeo para a gente falar e atender o seu pedido, a sua curiosidade sobre homicídio privilegiado. Pessoal, o homicídio privilegiado, ele está no artigo 121, no parada 1º do Código Penal. O que é homicídio privilegiado? O homicídio privilegiado é uma hipótese de diminuição da pena do autor do homicídio. Nós temos três hipótese de homicídio privilegiado. Quando você comete homicídio sobre relevante valor moral, sobre relevante valor social e sobre o domínio de violenta emoção. Eu vou explicar como que funciona esses três tipos de homicídio privilegiado. sobre relevante valor moral. Sabemos que a moral são várias. Eu tenho a minha, você, Renato, tem a sua moral, cada um temos nossa moral. Vamos supor uma suposição aqui. Você tem notícia, fica sabendo que um estuprador, um traficante ofereceu droga para o seu filho ou sua filha. E além de induzir seu filho ou sua filha a usar entorpecente, ele abusou sexualmente do seu filho ou filha. Então você resolve procurar esse bandido, que inclusive já tem passagem do tráfico e outros estupros. Você chega lá e mata o vagabundo. Isso é uma hipótese de homicídio privilegiado, porque afetou diretamente a sua moral. Então existe essa possibilidade desse homicídio ser privilegiado. O processo vai ser instaurado. O processo porque você cometeu um crime. Porque no artigo 101, 121 fala. Matar alguém. Não fala aqui. Matar alguém é uma pessoa, seja ela quem for. Você vai responder por homicídio. Só que nessa hipótese, existe mil e uma hipótese de você cometer um homicídio privilegiado. Essa é uma delas. Eu não vou me aprofundar aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Quando você comete um homicídio com relevante valor social. Vamos lá. Deixa eu ver aqui um exemplo de relevante valor social. Eu vou dar um exemplo aqui da classe política. Você mora em determinada cidade. E você, a população dessa cidade, por menor que seja, fica sabendo que o prefeito, ou o secretário, um dos secretários dele, está desviando verba pública da segurança, da educação, da saúde pública, do transporte público. Então começa a faltar esse tipo de serviço na sociedade. E todo mundo fica revoltado por essa administração, está fazendo isso. Aí você fica sabendo que o prefeito ou o secretário que está desviando essas verbas, que é do serviço público, está fugindo da cidade. Aí você imediatamente vai atrás desse político. Aí você vê que ele está sentindo o aeroporto. Isso significa que ele vai fugir. Aí você pega esse vagabundo e espanca ele até matá-lo. Você cometeu o homicídio? Cometeu. Mas você cometeu esse homicídio com relevante valor social. Porque o social, o moral que eu expliquei antes, é de uma pessoa, cada um tem a sua. Mas quando se fala em relevante valor social, agrupamos toda uma população de uma cidade. Aí você foi lá, matou esse bandido que desviou tanta verba dos serviços públicos e estava tentando fugir. E você foi lá e terminou matando esse cara. Isso também pode ser entendido como um homicídio privilegiado. Você cometeu crime sob relevante valor social. A cidade toda, você, seus parentes, toda a cidade estava sofrendo, penando por falta de serviço público porque podia estar sendo desviado. Essa é a segunda hipótese. A terceira hipótese de um homicídio privilegiado é quando você age dominado sobre violenta emoção. Vou dar um exemplo aqui. Uma noite que você está na sua casa com sua esposa, curtindo um filme, numa boa, de repente invade sua residência um bandido de arma em punho. Esse bandido lhe amarra na própria sala, no sofá mesmo. Nem leva para o quarto, no sofá mesmo. Ele lhe amarra todo. Você fica impossibilitado de reação. Em seguida, esse bandido olha para sua esposa e sente atração por ela. E começa a violentá-la na sua frente. E você ali vendo aquela cena. Olha que qualquer pessoa vai estar sobre violenta emoção presenciando o crime que está acontecendo com sua esposa ou com seu marido, se for outro caso que isso pode acontecer, ou com um filho, não importa. Aí ele fica abusando sexualmente da sua esposa, dá uma parada, vai na cozinha, toma alguma coisa, come alguma coisa, volta e volta a praticar o abuso sexual de novo com a sua esposa ou seu filho. Isso demora em torno de, vamos supor, isso demora em torno de duas, três horas você vendo aquela cena sem poder fazer nada. De repente alguém percebeu um movimento na sua casa, um vizinho percebeu algum movimento na sua casa e chamou a polícia. Aí a polícia chega, negocia com esse bandido. O bandido entrega a arma à polícia. A polícia algema o bandido. Aí ele solta, lhe desamarra. Lembre-se que você está movido sobre violenta emoção. Aí leva o bandido para a viatura. E outros policiais estão lhe segurando, lhe ajudando a levar você para um médico, para uma ambulância que está na sua porta. Quando o bandido chega próximo à viatura, mesmo algemado, lembre-se que a partir do momento que a polícia chegou, cessou aquela agressão. Só que na hora que o bandido, antes de entrar na viatura, mesmo algemado, ele olha para você, dá uma piscada de olho e fala, sua esposa é gostosa. Aí você já está sobre violenta emoção, você de repente puxa uma arma de um policial e mata aquele bandido. Isso é um motivo, é um dos crimes, um dos homicídios que nós chamamos de homicídio privilegiado. Todos os homicídios privilegiados, o autor da ação, ele pode ter a pena diminuída até em três sextos da pena. Que vai beneficiar, cometer homicídio vai ter que pagar. Essas, pessoal, essas três hipóteses de homicídio privilegiado, são as que eu posso dar aqui para vocês. Nós temos muitas outras formas que podemos dar assistência ao nosso cliente para que se encaixe nesse homicídio privilegiado. Lembre-se que esse último caso que eu contei, já tinha cessado o homicídio, o caso já tinha sido acabado no momento que a polícia chegou, o bandido já estava detido. Só que mesmo ele estando detido, o autor da ação, ele reagiu à injusta provocação do autor, que é do bandido. Injusta por quê? Porque mesmo depois de tudo o que ele fez, está em poder da polícia, ele ainda debocha da sua cara, da cara do cidadão, não, piscando os olhos e dizendo que a mulher ou o filho ou a filha era gostosa. Então, ele reagiu sobre a injusta provocação da vítima. Porque no momento que ele provocou a vítima antes de entrar na viatura, a vítima já estava sobre relevante, violenta a emoção, puxou a arma de um policial qualquer, deu dois tiros e matou o cara, matou o autor da injusta provocação. Então, isso caracteriza homicídio privilegiado. Tá? Renato. Eu quero agradecer a você pelo e-mail, agradecer a você pela participação aqui no nosso canal. Espero ter esclarecido para você e para outros que estão aqui no nosso canal, o que é homicídio privilegiado. As três hipóteses de homicídio privilegiado. Através dessas simples explicações, eu espero que vocês tenham entendido essa hipótese de você cometer um homicídio privilegiado. Eu vou deixar aqui embaixo, pessoal, na descrição desse vídeo, o artigo que fala, o artigo 121, no seu parágrafo primeiro. E vou deixar também, pessoal, o meu e-mail particular, para que alguém que queira, ou que tenha dúvida de alguma, algum artigo do Código Penal, e gostaria de sanar essa dúvida, ou de saber, que me mande um e-mail falando qual a dúvida que você tem, qual área você gostaria de saber. que eu terei o maior prazer em responder e juntos sanar essa dúvida que você possa ter a ter sobre o Código Penal e o trabalhista. Tá bom, pessoal? Renato, obrigado pelo seu e-mail, foi um prazer e uma honra poder colaborar. Por quê? Eu tive um professor de filosofia, O professor, o mestre Sérgio Perissato, em um determinado momento, ele me falou Olha, conhecimento só tem algum valor se for compartilhado. E eu procuro fazer isso nesse canal aqui do YouTube. compartilhar o pouco conhecimento que eu adquiri. Então eu quero deixar aqui o meu abraço a você, Renato, pelo seu e-mail. Deixar aqui a minha salvação ao professor Sérgio Perissato e desejar a vocês boa sorte, tá bom? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. E lembre-se que se você agir com dignidade, haverá um canalha a menos. Obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.